Olá pessoal, eu sou a Fernanda e hoje eu vou mostrar pra vocês como é Machu Picchu, como chegar até lá, onde se hospedar, onde comer, você vai encontrar tudo nesse vídeo. Tá preparado? Estou falando agora da estação de trem de Poroi. Poroi fica a 30 minutos do centrinho ali de Cusco e é a estação mais próxima caso você queira ir para Machu Picchu. Também tem outra opção que é Olhenta e Tambo, vou escrever aqui o nome porque eu ainda não consegui aprender a falar esse nome. Então você consegue pegar o trem dessas duas estações para chegar até Machu Picchu. Existe uma opção dos clientes que queiram fazer, por exemplo, Vale Sagrado e ficar na cidade de Olhenta e Tambo para pegar o trem no dia seguinte ou até tentar combinar o tour pegando o trem já na parte da tarde. E o tour que vamos fazer hoje é saindo de Poroi, chegando em Águas Calientes. Vão ser aproximadamente 3 horas e vamos fazer com vista adobe. Vamos lá conhecer. E aqui na estação você tem que chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência e é permitido você levar uma bagagem de mão. Então a gente está aqui com uma bagagem de mão. Aqui são a mochila de equipamentos e aqui são meias roupas. Estou mais econômicas que o Júnior dessa vez. E aqui tem uma estrutura bem gostosa. Tem banheiros, tem um aquecedorzinho aqui. Tem uma televisão que vai passando o que vai acontecer já no trem. E tem uma pessoa ali já para recepcionar a gente para a entrada no trem. Bem, estamos aqui com o serviço de bordo e esse aqui é o Roberto. Roberto, o que está incluído? O que está incluído? As bebidas calientes como o té de coca, o té de manzanilla, o té de inca, um café negro e um pouco de água também. Bom, sim, graças. Desfrutei. Eu tenho um cafézinho. E também temos um snack que são as galletas de quinoa, uma barra de granola com quinoa e uns caramelo de coca. Ok, graças. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito obrigado. 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 E aí, gostou? Nossa, adorei. Como está sendo a experiência? Só de ter um cafézinho, gente, quentinho. Mas, ó, lá fora está um pouquinho frio, mas aqui está super quente. Eu vou até tirar isso aqui daqui a pouco. Ele sabe pedir um café, uma água e, ó, os snackzinhos de quinoa. Gente, o trem descarrilhou, brincadeira. A gente saiu daquela via ali, a gente foi um pouquinho para frente, voltou um pouquinho para trás, para a gente poder descer pela outra via, indo ali pertinho do rio. Se você quiser algo adicional para complementar a sua viagem, eles oferecem champanhe, vinho, vários snacks aqui durante o trajeto. Não só aqui nessa primeira parada, que a gente já está chegando na próxima estação, como na outra também. Tá vendo esse haltero que a gente está fazendo de trem? Tem pessoas ali que fazem a pé. Esse é o famoso caminho inca, trilha inca. A trilha inca é de três noites e quatro dias, onde você sai ali, perto de Elia Tentambo, até Machu Picchu. Aproveitando que estamos falando de Machu Picchu, tem muita gente que confunde sobre comprar o trem e ganhar a entrada de Machu Picchu. Isso não acontece, são bilhetes separados. E é importante mostrar, falar para vocês também, que Machu Picchu está com uma nova regra. Então é necessário você comprar o bilhete de Machu Picchu com bastante antecedência. Pelo menos um mês, para a Machu Picchu, pelo menos três meses. Então, para facilitar para você, eu coloquei um QR Code aqui na tela, onde você pode mirar a câmera do seu celular. E você vai cair direto com os nossos atendentes, onde você consegue fazer essa reserva. E para mais detalhes dos nossos pacotes que temos aqui para Machu Picchu, eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo, onde você consegue ver o roteiro dia a dia e até com outras opções de tours saindo de Cusco. Gostou? Então chama a gente aqui. Ó, DJ, a gente está num túnel aqui agora. Ele falou que esse é o maior trajeto que a gente passa por um túnel. Nossa, deixa até geladinho, né? Ufa, que alívio. E aqui, durante a passagem de trem, a gente vai vendo diversos atrativos diferentes. E eles vão explicando no áudio o que é cada atrativo. Então, não é só um trem qualquer. É um trem com muita história e muitos atrativos. Ah, a vaquinha. Como é que ela chegou ali? Porque tem que escalar aquele negócio. E aqui no quilômetro 104, que fica o Chachabamba, existe uma opção para quem quer fazer o caminho Inca de apenas um dia. Então, essa opção é uma trilha de aproximadamente 7 a 8 horas. Então, o trem, ele para aqui para você poder fazer o caminho Inca até lá, Machu Picchu. Chegamos na estação aqui de Machu Picchu. Então, aqui é o lugar onde você embarca e desembarca. Aqui mostra também os horários de chegada e saída. E vamos lá, né, gente, explorar a cidade de Águas Calientes. Vocês podem ver, todo mundo ali atrás está usando mochila. Só a gente de mala, ó. E vai destruir as rodinhas, porque o chão, ó, é tudo irregular para andar de mala. Então, venha de mochila. Estou aqui no meio do trilho do trem, porque aqui em Águas Calientes é dessa forma. O trem passa aqui no meio. E a gente saiu lá de Poroi até aqui, Águas Calientes, que é onde fica o famoso Machu Picchu. E agora eu vou mostrar o Sacred Stone, que é o nosso hotel, boutique, aqui na cidade de Machu Picchu. Vem cá conhecer. Ó, então aqui é onde acontece já o café da manhã. E o café da manhã geralmente acontece das 5h30 da manhã até as 8h30. Olá! E aqui, depois desse lugar que eu mostrei para vocês do café da manhã, é onde tem a recepção. Vem cá conhecer. Aqui na recepção eles podem te ajudar com as malas, a dar informações turísticas aqui sobre a região. Espero que ninguém apareça aqui, que eu acabei de te chamar. E aqui, inclusive, tem serviço de massagem. Olha que legal. E agora eu vou mostrar o nosso quartinho para vocês. Vem cá conhecer. E o nosso quarto fica aqui no terceiro andar. E eu vou mostrar ele agora para vocês. Vem cá. Começando aqui pelo banheiro, para não perder a prática. Então, o nosso banheiro tem os amenities como sabonete, shampoo, tem secador de cabelo. Ali fica o chuveiro. E aqui no quarto, ó. É um quarto super bem confortável. Eles têm quarto para casal, para casal com criança. Então, aqui também tem umas toalhas. Ó, gente. É que sem ar. Bati aqui no microfone. E o que eu mais gostei daqui, desse boutique hotel, é a vista. Então, esse aqui, ó. Rio Urubamba. E se você está no Peru, você tem que provar a comida peruana, que é uma das melhores do mundo. Aqui tem ceviche, o lomo saltado, o arroz chalfa. Que, gente, é tudo uma delícia. E uma bebida muito gostosa, essa aqui, a chicha. Ela é feita de um milho roxo. E é uma das bebidas mais gostosas daqui. Então, sempre quando a gente vai a algum restaurante, ó. A gente pede até de jarra, de tão gostoso que é. Dá até para sentir o gostinho já, por aí. E agora eu vou apresentar para vocês o restaurante que nós estamos aqui em Machu Picchu. Ó. Águas Calientes. Ó, ó. Águas Calientes. Que é o nome da cidade, né. Então, a Chef's House. Eu achei muito legal, porque eles têm um cardápio bem diverso, ó. De bebidas. E de comidas também, ó. Tem comida, pastas, snacks, comida mexicana, pizza. Tem comidas locais. Várias entradas deliciosas. E o preço é bem bom. Uma média de 50 soles também por pessoa. Como os restaurantes que a gente viu em Cusco. O que eu gostei aqui dele é que ele é perto da nossa acomodação. Que fica pertinho da estação de trem. E tem uma vista incrível aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Uau, hein. Gente, olha isso. E hoje é um dia muito especial, porque a gente vai subir o Machu Picchu. Aliás, o Wainapichu, que é o mais famosão e o mais escutado. Então, a gente tá aqui, ó. Já tomando um café da manhã. Tem queijinho. Tem presunto. Tem muito abacate. Porque eles amam abacate. E eu também, gente. Fica uma delícia no pão de manhã. E agora vamos, né. Nos preparar para essa minha montanha. Finalmente, galera. Bom dia. E vamos fazer o famosão Wainapichu. E a gente agora vai encontrar o nosso guia ali na praça. Então, a gente reservou esse Wainapichu já com bastante antecedência. É importante você reservar com no mínimo três meses de antecedência para o Wainapichu. Que é um dos mais disputados. E, ó. Olha o tris aqui passando. E agora vamos lá encontrar ele. Galera. E depois de um minuto caminhando. Basicamente isso. É só atravessar o trilho. A gente já tá aqui, ó. Na praça de armas. Vou dar um dia de 360 aí pra vocês verem. E agora a gente vai procurar aqui o nosso guia. A gente marcou aqui com ele um horário determinado pra gente poder subir. Vamos lá procurar ele, Ju. Tá vendo esse pessoal aqui atrás de mim? Ó a fila. Esse pessoal é que não comprou o bilhete antecipado pra acessar o Wainapichu. Esse é o que eu tô falando da Wainapichu básico, tá? Então, assim, não cometa esse erro. As pessoas madrugam aqui na fila pra tentar o encaixe. Vale a pena isso? Claro que não. Então, reserva com antecedência. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Pra vocês já pedir pros nossos especialistas pra reservar o Machu Picchu pra você. Agora eu vou apresentar o nosso guia pra vocês, que é o Dimas. Vem cá conhecer. Ah, pra comprar ele. Dimas, essas são as pessoas do Brasil. Olá, bom dia. Os invito para chegar a Machu Picchu. Muito bem. Um prazer tê-los aqui. Hoje em dia vamos conhecer a maravilha. Vamos ter bonitas vistas, bonita história. Imensas para conhecer. Muito bem. Pegou o Dimas de surpresa. Eu não falei nada pra ele. E tchau, fila. Uh! Tchau. Tá vendo essa fila aqui atrás? Essa fila é do agendamento do ônibus. Então, o ônibus é um ticket pago à parte. Hoje tá custando 25 dólares, 24 dólares por pessoa, ida e volta. Ou só um trajeto, 12 dólares. Então, vamos lá, Júnior, que a fila tá grande. Chegamos, galerinha. E depois de aproximadamente uns 20 minutinhos, a van já nos deixou aqui. Mas quem quiser fazer essa opção a pé, é possível. E agora vamos lá entrar. Tá vendo esse papel aqui na minha mão? É o comprovante do banheiro. Então, pra acessar o banheiro, custa dois solis. E só tem banheiro aqui. Então, assim que você chegar, mesmo que não esteja com tanta vontade, já vai aqui. Porque lá é só mato. E, ó, legal mostrar aqui pra vocês que depois da pandemia, eles criaram quatro tipos de circuitos. Então, você não pode acessar todos os lugares aqui. Então, a gente vai fazer o circuito da cidade, que é o 2, com o circuito 4K da Wynapitch. A gente subiu alguns degraus. E o nosso guia já parou aqui, é pra gente respirar um pouquinho. Iam explicar um pouco da flora e da fauna do local. Então, ele tava mostrando aqui, ó. O que chamou mais a nossa atenção foi o famoso Kui, que a gente vê em vários restaurantes. Que é o Porquinho da Índia. Esse aqui é o Porquinho da Índia Selvagem. Mas, pra eles, eles sempre comem em ocasiões especiais, como o aniversário, festas. Já já tem a festa de Cusco aqui também, que eles trazem em grande quantidade pra todo mundo comer. Editor, coloca a fotinha do Kui aqui pra eles, que é o nosso famoso Porquinho da Índia. Você teria coragem de comer esse putinho? A parte mais legal do passeio já começou. Agora, vamos ver os mirantes. Olha aqui. Caraca, é muito legal voltar aqui depois de um tempo. A gente já passou por aqui, já teve essa sensação de visitar algo tão incrível, tão único, né? Olha as construções, essa parte aqui que a gente tá, é uma parte de alguns mirantes do roteiro tradicional. Então, tem muita coisa pra mostrar ainda pra vocês, mas já tô encantado aqui, né, Fê? Você tá curtindo? Nossa, gente, isso aqui é lindo, é demais. Olha isso, gente, é demais. Eles veniam com outro propósito, né? Como todos sabemos, em todos os lugares que chegaram, né? Os Estados Unidos da América. Desculpe. Desculpe. Diferente de tudo que você viu por aí, a famosa Machu Picchu é essa aqui, ó, na verdade. E a que você vê geralmente nas fotos é essa aqui, ó, que é a Huayna Picchu. Então, pra você acessar qualquer uma das montanhas, você compra um ingresso separado. E a gente vai tentar acessar uma delas hoje. Vamos lá! E a parte mais legal é que quando você tem um guia, ele sabe exatamente onde tirar as fotos, ó. Tá tirando as fotos da Fernanda ali, ó, com o melhor visual aqui da montanha Huayna Picchu e da parte da cidade. Recomendações pra você que quer conhecer Machu Picchu. Os melhores meses é a partir de maio até outubro. Então, se você tá aí em meados de junho, julho, é uma ótima época pra você visitar. Lembrando que julho são férias escolares, então aqui pode encher um pouquinho mais. E é importante vocês trazerem protetor solar, protetor labial. Ó como tá minha boca, isso que eu tô passando bastante. Viseira, boné, se você puder trazer também alguma blusa de proteção UV, óculos, é super importante. E muita água, porque aqui a gente não viu vender em nenhum lugar, então tem que comprar lá embaixo. Vamos lá continuar! Até animais silvestres a gente encontra por aqui, eles são protegidos, né, pelo parque. Essa aqui é a famosa Biscatia, que é como se fosse um coelhinho com um rabinho de esquilo. Olha a Biscatia! A nossa famosa Biscatia. E galera, aqui tem muita história, tem muita informação, muito sobre a cultura, sobre as construções, sobre a astronomia, sobre a agricultura. A gente aprende muita coisa aqui. Se a gente fosse colocar cada pedacinho do que a gente ouve de história, esse vídeo iria ficar enorme. Mas a parte primeira que a gente fez a visita aqui foi bem enriquecedora e surpreendente. Porque a gente fica pensando, nossa, como é que eles faziam tudo isso naquela época? Mas, aprendemos. É igual a gente visitou lá o Egito, até ficou convite aí pra vocês. A gente tem um vídeo, vários vídeos, aliás, uma playlist completa falando do Egito. E até a gente fica assim, como é que eles colocaram esse tanto de pedra aqui, lá nas pirâmides? E a mesma coisa a gente pensa aqui. E não, não foram os ETs. E o Gui explica isso pra gente durante o nosso trajeto por aqui. É isso. Agora a gente chega numa outra parte, onde tem aqui, ó, uma portaria de acesso pra montanha Huayna Pichu. Então, essa montanha, ela requer aí um pouquinho de consternamento físico, porque é um trekking uma hora e meia? Uma hora, para a hora, Márcio. Uma hora de caminhada pra fazer esse trekking, pra gente ter... Assim, né? Assim o trekking. É a montanha Huayna Pichu, pra gente ter a vista do mirante principal e é um dos pontos mais concorridos daqui. Então, vamos lá conhecer. Legal mostrar isso aqui, galera, ó. É estreito num nível, ó, que o pé mal cabe. Tem onde você colocar a mão, mas... É de tamanho que o pé. Ó, esses degrauzinhos que a gente tá subindo, ó. O nosso guia aqui, ó. Vamos? Cheguei! Chegou nada. Ó lá em cima. Ó lá em cima que eu tenho que subir ainda. E galera, foram 51 minutos pra alcançar aqui 2.667 metros de altitude com vocês aqui, a mantanha Huayna Pichu e o visual daqui de cima. Vou mostrar pra vocês agora, olha só. E respondendo a pergunta de vocês, vale a pena fazer esse caminho até chegar a Machu Picchu? Aquele zigue-zague que tem ali embaixo. Aquele zigue-zague é onde a van pega a gente lá no centrinho e traz até aqui a base do Machu Picchu. Bem, se você observar ali o caminho, ele é praticamente terra, areia e as vans vão passando e... Meu Deus! Sobe muita poeira. Então, se você faz essa trilha, você come muita poeira. Vale mais a pena você gastar a sua energia subindo aqui ao Huayna Pichu ou ali ao Machu Picchu. E fazendo essa trilha de Huayna Pichu, você consegue ver a cidade Inca inteira. Olha lá, o Chizón Júnior. Acabamos de descer da Huayna Pichu e uma dica importante é que você não faça esse roteiro assim que você chegar. Não comece por Machu Picchu, a não ser que seja um caso extremo e só tenha um dia, por exemplo. Isso porque a gente colocou, fez um vídeo aqui no canal de 10 principais erros que as pessoas cometem quando vêm aqui pro Peru. E uma delas é fazer montanhas altas no segundo dia de viagem. Então, não faça isso. E aí a gente tem aqui na tela um QR Code pra que você consiga falar com os nossos atendentes. A gente vai sugerir um roteiro bem aclimatado pra que você, a cada dia, faça uma atividade de uma altitude um pouquinho maior e outro um pouquinho maior. E assim o seu corpo não vai sentir tanto. E tem muitas outras dicas lá nesse vídeo. Então, não perde tempo, fala com a gente e vem pro Peru. E hoje vamos num bar e restaurante. Estamos aqui no Mapacho, Machu Picchu, que é um bar e restaurante que fica bem aqui, pertinho da trilha do trem onde nós estamos agora. E vamos lá conhecer. O que você já pegou aí? Gente, eu não sei que bebida é essa, mas foi uma das melhores coisas que eu já tomei. É o suco de pinha. Quase é o nome? Chola picarola. Chola picarola. Peçam isso aqui, é muito boa. Eu pedi sem álcool, mas você pode pedir com álcool. E aqui também tem uma títica morada e uma entrada, Fernandinha. Essa entrada é a triolopia, vem ceviche, vem causa relenha e bolinhos. Vamos provar tudo. Explosão de sabores. A gente já visitou mais de 10 restaurantes no Peru. Todos. Todos os restaurantes são incríveis. Todos. E os pratos chegaram. Como vocês já devem ter visto, eu amo lomo. Então eu pedi lomo com macarrão. Gente, o cheirinho tá muito bom. O Junior, Zói Udo, olha o que ele pediu. Olha o tamanho do prato do menino. Ele pediu um outro trio, que vem ceviche, vem uma trucha e também vem um arroz com marisco, mas é do tamanho do Machu Picchu isso aqui. Agora vamos provar. É praticamente o Machu Picchu. Gente, ó, isso aqui é um prazer, Machu Picchu. Agora vamos provar. O molho é uma delícia. Recomendado. Recomendado. Gente, difícil pontuar, mas eu acho que aqui é um lugar que você tem que vir. E, assim, facilmente um prato dá pra duas pessoas. Eu sinto muito, assim, de deixar comida no prato. E o Junior também, porque ele é um zoião, mas... Mas, sério, um prato dá pra duas pessoas nesse lugar aqui, ó. Já salvam ele aí. E a comida é muito boa, vale a pena. E amanhã, o que que tem? Amanhã nós temos termas. Então se você quiser fazer os tours aqui em Machu Picchu, a gente tem várias atividades. Não só Machu Picchu não, viu? Então, ó, aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Você vai falar direto com os nossos atendentes. Você vai falar assim, eu quero ir pra Machu Picchu, eu quero fazer montanha de colores, quero fazer o Mantai. Gente, a gente tem mais de oito tours aqui pelo Peru. E com certeza a gente vai montar um pacote super legal pra você vir curtir aqui. E não só comer, né? Mas curtir também. E galera, a gente acabou de sair do restaurante. E aqui assim, você sai do restaurante de andar de cara com o trem. E aqui, ó, o trem já fica de frente pro nosso hotel. E o interessante é que a gente não ouve nenhum barulho. O único barulho que a gente escuta é da água que passa lá atrás, assim, do nosso quarto. É muito gostoso dormir. Falando nisso, boa noite. Porque agora a gente vai descansar e que amanhã tem mais atividades. Pra você que quer aproveitar a cidade de Águas Calientes, além de Machu Picchu, eu estou aqui pra dar mais uma dica, que é conhecer o Mandor. O Mandor é um lugar de selva, como vocês estão vendo aqui. A gente já está na trilha, onde você tem a oportunidade de conhecer cachoeira, tá mais em contato com a natureza. E a gente vai mostrar tudo aí pra vocês. Então a gente saiu da cidade de Águas Calientes, ali do nosso centrinho. E vai caminhar aqui, basicamente, pela trilha, pela linha do trem. Que vai dar aproximadamente 50 minutinhos até lá. Vamos lá conhecer. E, ó, aqui é Machu Picchu. Não sei se vocês conseguem ver. O Junior, será que dá pra subir o drone pra mostrar aí pro pessoal? Onde é que a gente tá? Bora! E muita gente vem aqui fazer meditação, relaxando a natureza. Agora eu tô entendendo. Galera, uma coisa que sempre me deixou muito curiosa é ver as pedras sob pedras. Essas pedrinhas que as pessoas ficam colocando nos lugares. Eu tô aqui com Edwin, que vai explicar um pouco, que agora que ele explicou pra gente o que significa. Bom, essas pedras se chamam apachetas. São umas ofrendas que nós dedicamos às montanhas e à terra. Que explicam a nossa intenção de dar-lhe as graças à terra por tudo o que eles nos dão. Ah, graças, entenderam agora? Sobrevivente. Sim, sobrevivi. Tá muito gelada, mas tá muito boa. Vou até dar uma dica pra vocês, hein. Se você viaja pra algum lugar, vê um lugar aí que dá pra entrar, é seguro, não perde a oportunidade. Entra na cachoeira, aproveita, renova, sente a energia do lugar que você tá. E é muito renovador. Você vai adorar. A gente nunca se arrependeu de nenhum lugar que a gente entrou de cachoeiras assim como essa. E agora, depois dessa trilha, de dar toda essa volta, essa caminhada aqui nesse lugar incrível, era de comer. Então, agora a gente vai almoçar. Nada depois de uma cachoeira gelada, uma comidinha gostosa. Estamos aqui hoje no Treehouse Restaurante. Então, a gente já chegou pedindo a famosa, o famoso pisco de maracujá. O Júnior pediu aqui, ó, uma títia morada, a bebida que ele mais ama. Eles trouxeram um pãozinho com uma manteiga de ervas. E pra começar, a gente chegou pedindo a trilogia, que são causas, aqui embaixo são esses negocinho amarelo, com vários tipos de peixe. Esse aqui é o... Trutia? Trutia? Trutia. Trutia, peixe e atum. Muito bonito, hein? Vamos saborear, porque bonito de dar, né? Muito bonito. Gente, aqui não é um restaurante. Isso aqui é uma galeria de arte. Olha esse prato, que coisa mais linda. Esse aqui é o lomo com pimenta, é uma pimenta com café. Gente, o cheiro aqui tá muito bom. E esse aqui é o meu, é uma papa, um purê de papa, que acompanha os legumes. O do Júnior é o famoso peixe amazônico. Qual é o nome desse? Paite. 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 Juane. Paite. Juane. Juane. Olha isso, gente. Ó, posso falar pra vocês? É um dos melhores que a gente já visitou por aqui. É bem gourmetizado. Gostei do negócio. É um lugar super escondido, assim. Jamais ia imaginar que aqui tinha um restaurante. Então fica a dica aí pra vocês. Difícil, vamos lá. Sacha tomate com relenho de chocolate e helado de fresa. E claro, sempre muito bem apresentado. Gente, olha aí. Cada detalhe. Que isso, Brasil? Não, impecável a apresentação de todos os pratos até agora. Agora vamos provar. Vamos provar primeiro o helado. Um pouquinho, Júnior. É isso? Então vamos lá. Acabamos de mostrar pra vocês um restaurante secreto. Gente, é aqui, ó. Subindo essa vielinha, você chega num restaurante que você não dá nada. Mas foi um dos melhores que a gente visitou aqui. A conta deu aproximadamente 200 soles pras duas pessoas com entrada, prato, sobremesa, bebidas. Então achei o preço super justo pelo sabor que é a apresentação. Valeu muito. E assim, esse vídeo a gente tá falando pra vocês dos restaurantes, de um guia de Machu Picchu. Mas se você quiser saber outras coisas aqui do Peru, outros tours, é só acessar o QR Code que tá aparecendo aqui pra você na tela. Que você vai ter acesso ao descritivo, a preço. E vai conversar com os nossos especialistas aqui no Peru pra você visitar o Peru da melhor forma possível e aproveitar mais o seu tempo. Então não perde tempo, acessa o QR Code ou a descrição aqui no vídeo. Nosso último dia aqui em Machu Picchu, eu estou aqui na famosa Praça de Armas. Então aqui você encontra várias lojinhas, vários restaurantes. E aqui também fica 10 minutinhos onde a gente vai mostrar pra vocês hoje que é os termas. Quem sabe aí, ó, depois do Machu Picchu, relaxar um pouco em águas termais. É isso que a gente vai mostrar aí pra vocês hoje. Vamos lá. Chegamos aqui nos banhos termais, custou 20 solis a entrada. É interessante você trazer sua prato pra toalha. Mas aqui pelo caminho que a gente foi andando, a gente encontrou pessoas alugando. Roupa de banho também é interessante você ter a sua, ó, já vim aqui com a minha. Aqui eles vendem também, mas a qualidade é bem ruimzinha. E eu acho que é isso, vamos lá conhecer. Tá bem quentinha. E é rádio, só vai até aqui, ó. Primeira piscininha aprovada, piscininha bem tranquila, assim, não tem, não é muito calor, nem muito frio, bem confortável. Agora essa aqui que a gente vai entrar agora, ela tem 37 graus. Então agora essa aqui é a mais quente de todas que tem aqui no complexo. Tem também a piscininha gelada pra quem quer dar um banho térmico aí, de um choque. E lá pra cima também tem uma cachoeira. Não sei se nós vamos na cachoeira. Se a gente não for, eu vou mostrar pra vocês de drone. Essa piscina aí que eu tô agora é de 37 graus. Ela tem pedrinhas aqui no chão. E ela é bem fedorenta. Mas pensa num fedor, é forte. E água vem de onde? Do chão. Eles falaram que vem do chão. Por isso que o lugar aqui se chama Águas Calientes. Porque vem do chão lá da velha. Mas é isso aí, vocês me impedem, né? Como é que é sair de 37 graus, que é a piscina mais quente que tem aqui. E entrar em uma de 14. Vamos ver agora como é. Só pula de uma vez. Ai, gostoso. Paralisa, paralisa tudo. Mas eles dizem que isso relaxa muito mais. Você entrar na quente, vir na fria, dar um choquezinho e voltar pra lá. E se você quiser também, tem a opção de ir até a cachoeira. Não consegui falar. Mais a cachoeira do morar. Uh! E depois dessa recepção calorosa que nós tivemos aqui, é a hora dos snacks. Então aqui, ó. Café, água, chá, uma bolachinha. Uh! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Se você teve uma visita super corrida em Machu Picchu e não teve a oportunidade de comprar, aqui você tem. Esse aqui é um tecido de alpaca bebê, ele é bem fofinho e aqui no Trey eles oferecem a oportunidade de você adquirir vários tipos de roupas diferentes de alpaca. Eles vão mostrar aqui pra vocês, olha só. Música Monta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou até mesmo acesse o descritivo que a gente colocou aqui pra você. Tem um link onde a gente tem todos os pacotes para o Peru pra você montar seu próprio roteiro. Então, se inscreve aí no canal. Deixa aquele seu like se você gostou desse vídeo e siga a gente lá no Instagram, arroba seu trip. E nossa viagem continua? Sim, agora vamos pra outra região. Quem acerta, quem acerta. Música 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 Música